Hoje Hoje eu não sou mais o mesmo De antigamente Desde que você partiu Que eu estou diferente Hoje eu me encontro Perdido Nos braços da vida Tento enganar a mim mesmo Fingindo que sou feliz Tento encontrar outro alguém Mas tudo enfim Lembra você Desde que você partiu Minha vida é sofrer Como é que eu posso ser feliz sem você? Se não existe amor Igual a você Hoje eu sinto que a vida Já não falei nada O meu castelo de sonhos Rulou pelo chão Dizem que o povo que sonha E mais não tem nada Eu só queria você Pra ser meu amor Será que eu sonhei demais E o meu castigo Foi perder você Será que agora é o destino Viver sem você? Como é que eu posso Ser feliz sem você? Se não existe amor Igual a você Hoje eu sinto que a vida Já não vale nada Já não vale nada O meu castelo de sonhos Rulou pelo chão Dizem que o povo que sonha E mais não tem nada Eu só queria você Pra ser meu amor Será que eu sonhei demais E o meu castigo Foi perder você? Será que agora é o destino Viver sem você? Como é que eu posso Ser feliz sem você? Se não existe amor Igual a você Estou feliz sem você Estou feliz sem você A CIDADE NO BRASIL